As obras de requalificação das vias do Centro Histórico de Cuiabá já começaram. O trabalho é realizado pela empresa CSMOB, que faz a cobrança do estacionamento rodativo. E é para falar sobre este e outros assuntos, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Cuiabá, Júnior Macanhã. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação estar aqui e poder esclarecer um pouquinho sobre essas obras do Centro Histórico. Presidente, explica melhor aí para os telespectadores o que é exatamente essa requalificação das vias do Centro Histórico. Então, a PPP, que foi aprovada em 2022 para o estacionamento rotativo, traz junto essa requalificação do Centro Histórico. E na segunda-feira nós tivemos lá na CDL Cuiabá a visita do pessoal da CSMOB, junto com a Arsec, explicando como é que serão essas obras. As obras começaram na quarta-feira, ali na Comandante Costa, junto com a Isaac Povas, na esquina, já começaram. Então, numa primeira etapa, elas serão feitas da Isaac Povas em direção ao Porto, porque o IFAM ainda... Qual é o trabalho que será feito aí? Todas as calçadas serão refeitas, plantar árvores, floreiras, acessibilidade, principalmente acessibilidade, que hoje a gente sabe que no centro a acessibilidade é bastante difícil, sustentabilidade. Então, assim, vai ser realmente uma requalificação, vai ser um novo modelo, pelo novo padrão que nós teremos no Centro Histórico. Logicamente, respeitando tudo que nós já temos lá. Do lado direito da Isaac Povas, da Generoso Ponce de Quem Desce, o IFAM ainda não aprovou os projetos. Então, assim, vai começar do lado direito descendo e depois vai vir para o Centro Histórico. Os prédios históricos não entram nesse trabalho. Quer dizer o seguinte, as memórias de Cuiabá vão continuar se desmanchando, caindo aos pedaços. É isso? É isso, Lúcio. E é mais preocupante ainda. Durante a semana, nós tomamos conhecimento lá na segunda-feira. Eu já pedi para a nossa assessoria. Hoje ficou pronto o pedido que nós vamos fazer, encaminhar à Prefeitura e a todos os órgãos competentes, inclusive todos os vereadores de Cuiabá. Essa PPP foi aprovada sem o restauro do calçadão da Ricardo Franco, da Cândido Mariano e da Galdino Pimentel. Ou seja, três ruas de importante comércio da nossa capital não farão parte desse processo de restauro. E os vereadores aprovaram sem isso? Isso foi aprovado e foi apresentado. E a gente não tinha... E o Nama aprovaram sem essas obras aí? Sem essas obras. O senhor acabou de falar. Sim, sem essas obras. Inclusive, nós estamos fazendo esse ofício para a Prefeitura, para todos os vereadores, para a CSMOB, para a CEMOB, para todos os órgãos envolvidos, para que isso seja incorporado dentro dessa PPP. Porque nós vamos revitalizar o centro. E as principais ruas comerciais de calçadão, que nós podemos ter uma evolução, nós vamos deixar de fora? Não. Inclusive, já faço um apelo aqui ao nosso prefeito, a todas as autoridades que estão nos ouvindo, que incorporem isso a esse projeto do centro histórico, que todas as fotos, todos os croquis mostrados, ficará um projeto muito legal e é o início da reestruturação do nosso centro histórico. Presidente, infelizmente, isso não é novidade, não é? Porque os vereadores estão acostumados a aprovar projetos a toque de caixa, sem discutir. E olha, eu suspeito que muitas vezes eles nem sabem o que estão votando. É, infelizmente, nesse caso, esse projeto passou sem contemplar essas três ruas, né? E assim, e a Rua 13 de Junho, o projeto só vai até Isaac Povos, ou seja, nós temos comércio forte até a Rua Dom Bosco. Esse reparo também poderia, essa restauração poderia também ser feita até a Rua Dom Bosco, né? Porque vai ficar um pedaço da Isaac Povos até a Dom Bosco de fora. E sabe o que é mais lamentável assim, Lúcio? É que tem 20 anos que eu acompanho o centro histórico e nesses 20 anos eu só vejo deterioração. Eu acho que é um momento da sociedade... E absorver outra coisa também, absorver promessas. Sim, promessas a todos os instantes. Sem cumprir. Sim, promessas a todos os instantes e de todos os matizes, de todos os lados. Então, eu acho que é importante a sociedade civil também se organizar e começar a cobrar. Porque esse é um período eleitoral e agora que é a hora da gente fazer com que esses candidatos assumam compromissos efetivos dessa restauração. 10% do PIB mundial é de turismo. Nós temos muitos turistas, muitas pessoas que vêm fazer negócios no interior de Mato Grosso e acabam não permanecendo nem um dia em Cuiabá. Você imagina se essas pessoas ficassem pelo menos um dia, dois dias, conhecendo o nosso centro histórico. Nós somos uma cidade que tem história, né? Então, assim, nós temos o que mostrar. Agora, nós temos que nos organizar e isso aí tem que ser feito, né? Presidente, falando em promessa em ano eleitoral, o que é que a sua entidade, a CDL, vai cobrar dos candidatos aí que vão disputar a prefeitura? Nós estamos elaborando o nosso projeto, as nossas propostas, mas eu já posso te garantir, Lúcio, aumento de impostos de maneira nenhuma. Restauro do centro histórico, muito importante porque nós temos um comércio forte lá no centro e precisamos efetivamente fazer isso daí. Até para gerar turismo, como eu disse. Sustentabilidade, Cuiabá já foi a cidade verde, hoje eu posso dizer para você que não é mais a cidade verde. Mobilidade, nós temos problema de mobilidade. Será que o BRT vai resolver ou o BRT vai passar nos canais centrais? E como é que fica as outras periferias? Então, assim, são essas propostas que já estão incorporadas, além das outras que nós vamos estudar. Presidente, por falar em movimentar o comércio, essa empresa que está fazendo o trabalho nas vias do centro histórico é a que faz a cobrança do estacionamento. Passando pelo centro, a gente vê assim, olha, sobram vagas no estacionamento, nas ruas centrais, mas não estão faltando clientes nas lojas? Clientes nas lojas estão faltando, infelizmente, Lúcio, mas assim, eu quero que faça um apelo que agora o consumidor cuiabano tenha onde parar, porque antes também ele não tinha onde parar. E assim, hoje a gente sabe que a jornada de compra é muito importante e ela começa aonde você tem um lugar para parar, porque se eu não tiver nenhum lugar para me parar, para me entrar no comércio, eu vou pela internet. Na opinião do senhor, na implantação desse estacionamento aqui, não faltou um trabalhinho básico de comunicação? Isso foi uma coisa que a gente cobrou junto ao ACS Mobi, mais comunicação, principalmente para mostrar como uso o aplicativo, que o aplicativo eu uso e é assim, é bem fácil a usar. Hoje várias lojas já estão também vendendo o tempo de você ficar parado, ou seja, são lojas que estão gerando fluxo. Mas tem que ter informação, não é, presidente? Mas tem que ter informação e é uma coisa que a gente tem cobrado da ACS Mobi. Mas, Lúcio, a gente pode cobrar, a gente pode cobrar, a gente pode pedir, a gente pode reivindicar, mas nós não temos o poder de mando. O poder de mando, infelizmente, não está comendo. É o poder concedente que é a prefeitura que não fez a lição de casa. É, que teria que ter feito isso e... Nem nesse caso do estacionamento, nem no estacionamento e nem lá nas vias do centro histórico. Mas ainda há tempo do restauro das vias. De corrigir. De corrigir. E eu espero que tenha sensibilidade do poder público que faça a correção e que a gente consiga resgatar realmente o centro histórico. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.